Fio de drama Peraí meu irmão Já entendi o procedimento aqui Calma, relaxa aí, relaxa aí Tá babando, calcão que o cara me deu meu irmão, tá doido é? Dê minha pancada, foda-se Ô amigo, já entendi o procedimento aqui Bomba da peste, mas também uma dessas aí é pra matar mesmo Não vai bagunçar aqui não, mas não vai mesmo Não valeu não, essa não valeu não O que é isso? Que ódio é isso? A revancha é foda Pegou Fio de drama Você é criança Comigo nada presta meu irmão Não sai apanhado não Não pega, não pega, nunca pega Você agora assinou o atestado de óbito Respeite o homem, porra É uma merda, velho, esse cara eu vou ganhar, esse cara Segura essa aí no meio do beiço, filho de rapariga Ah, Zé da manga Ele é da puta, inútil, inútil, saco de cimento do caralho Cara amigo, não encara o mestre, não encara o mestre porque aqui o bagulho é pesado amigo Aqui eu tô ficando bom nessa porca desse jogo, tô ficando melhor Eu acho que agora foi, viu Mas levantou, mas levantou Pensamento de Alessandro foi lá e me colo e bota agora O treinador vai jogar a toalha lá, ó O sinal de desistência O Inglésio foi pra cima O Júlio tá querendo jogar a toalha lá, ó O Inglésio foi pra cima O Alessandro caiu, machucou o nariz Ele parece que ele tá mais preocupado com a estética Júlio jogou a toalha, mas só pra ajudar ali a limpar o rosto Tá sangrando o nariz, mas ele não quer desistir não Ele não quer desistir Ele quer ser o round, né, ele quer pelo menos terminar a luta É, ele quer terminar Do Alessandro, viu O Alessandro tá machucado Agora foi Agora foi Mas levantou, gente Na 10, não tão preocupada nesse momento Olha só Tá tentando finalizar Fim de luta Fim de luta, e agora, Caio? E agora, Caio? Acho que é ter uma população fácil, né Vitória do Inglésio, os três rounds Ele conseguiu fechar melhor os três rounds Mas muita gente apostava no nocaute Não foi Não foi nocaute Não foi Não foi Mas não foi O que foi Não foi